Coronel Edivar Medim, comandante da 4ª Região da Polícia Militar. É formatura com a importância da promoção de praças e oficiais para a Polícia Militar. A formatura de promoção é especialmente um momento de gratidão. Gratidão interna, evidentemente. Nós não podemos esperar outras formas, mas entre nós, nós nos condecoramos pelos atos de bravura que ocorram, pelos trabalhos bem desempenhados, uma sequência de bons trabalhos leva a uma pontuação maior em relação àqueles que não são tão dedicados e, evidentemente, o que nos diferencia também são as promoções. E esse pessoal que foi promovido hoje, todos eles têm pelo menos 10 anos de serviço, que às vezes são pessoas experientes e agora já numa função de comando um pouco mais acima daquele nível de execução. e a gente sabe que pode contar com eles, eles vêm com bastante força e vontade, é o que nós precisamos hoje. Se eles já tinham vontade de trabalhar, de atuar no trabalho da polícia, agora com o reconhecimento aumenta ainda mais essa vontade? É o que nós esperamos, né? Evidentemente que isso é uma conduta pessoal e individualizada de cada um, né? Como disse, a nossa única forma de estimular é reconhecer os méritos e, evidentemente, auxiliar para que aqueles que não conseguem ser tão eficientes ou tão bons, para que eles se esforcem mais. e, mas o objetivo final é sempre que seja, como é que diz assim, que seja um trabalho bem executado, entende? E não há diferenciação, o trabalho interno quanto o externo. Não, peraí, o trabalho interno é um trabalho, digamos, mais confortável, ele não é dispensável, mas o que eu digo sempre e repito, a prioridade nossa, a razão da nossa existência está na ostensividade, ali, na rua. Esse trabalho, ele está acima de qualquer outro. O outro, se porventura nós precisarmos, porque a ação recomenda o emprego de todo efetivo, para tudo e todos irão para a rua. Agora, parar totalmente a rua para salvar um administrativo, nunca. Então, é uma opção que fizemos quando nós entramos na polícia, defender a sociedade, a comunidade, a qualquer custo, mesmo pela própria vida, com o risco da própria vida. Então, quando a gente priorizar a função meio, mais do que a função fim, nós estamos desautorizando aquelas pessoas que passam madrugada, chuva, sol, ocorrências onde, digamos assim, existência de sangue naquela ocorrência. E isso tudo faz parte do operacional. Evidentemente, como eu te disse, o serviço administrativo, ele é administrável. Significa que você pode fazê-lo hoje ou amanhã, tem coisas que têm prazo. Mas, se justificar, você pode adiar. Uma ocorrência, não. Uma ocorrência não tem justificativa você adiar ela. Então, dentro da proporcionalidade, a prioridade é o ostensivo, é a atividade fim. A atividade burocrática pode ser feita, sim, com qualquer quantidade. Ah, mas tem que ter mil para fazer uma coisa. Garanto para ti que dez faz. Falando ainda na promoção, o Coronel Bedim, por exemplo, nós tivemos hoje o Capitão Fred, que agora foi promovido a Major Fred, o Major Santos, que foi promovido a Tenente Coronel. A partir do momento que é promovido a Tenente Coronel, abrem outras portas de trabalho para ele. No caso, comandar um batalhão, por exemplo, já tem um batalhão definido para o Tenente Coronel Santos? É, olha só. Não é que seja uma exigência de graduação, de posto, né? O policial promovido a sargento ter que comandar imediatamente um destacamento. Não, não é que abre vaga. Nós temos mais candidatos do que vaga. Hoje, se nós formos ver, a quantidade de Tenentes Coronéis é muitas vezes superior à quantidade de batalhões que nós temos. Eles têm outras funções administrativas em nível, em nível, não no nível, em nível de Tenente Coronel, que são a função, a Central General de Emergência. É uma função de Tenente Coronel. Ela também pode ser executada por major, ou seja, ela é função de, por se tratar de um OPM, de oficial superior. Então, oficiais superiores, eles podem comandar como ser diretor na nossa diretoria, pode ser, subdiretor, desculpa, diretor é função de Coronel. Mas não necessariamente que o cara seja promovido a Tenente Coronel, ele tem que ter um batalhão à disposição. Não é assim. O que existe agora, nesse atual momento, é um remanejamento, que vai ser feito, de repente, o Comando Geral já iniciou essa... Remanejamento. Essa remanejada, né? E, evidentemente, alguns serão substituídos, outros assumirão a função pela primeira vez. Isso existe, sim, mas não tem nada previsto ainda não. Então, o Tenente Coronel Santos permanece no segundo batalhão. Você não tem nada definido? Sim, por enquanto, sim.